Junto à entrada do Central Park Zoo Como agora estamos na hora certa Ou não? Bem, não sei Deve ser para estar a tocar assim as horas E parou a dança do pessoal Os animais ali na entrada no portão Que já vou ver qual é que é Vocês estão a ver em Contralouche Aquele está ali atrás Ainda bem que deu para apanhar um bocadinho Da dança do pessoal E depois temos aqui mesmo a zona do zoo Obrigado 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 Obrigado